Arbitragem autoriza, Rafael Pecanhoto pra batida, no travessão! O Rafael bateu com muita força, com muita força! Aí o replay pra você, a batida, ó! Tocou no travessão e perde o pênalti, o time do Internacional de Porto Alegre! Odinei, diga Marco! Foi gol, Odinei! Foi gol! Os jogadores do Internacional se abraçam nesse exato momento. Foi gol mesmo, furou a rede! Arbitragem autoriza, certitragem autoriza, Natan de pé direito! Gol do Inter! Thiago Lopes pé direito pra batida, pra fora! O Internacional de Porto Alegre permanece na Copa São Paulo, o Santos dá adeus! Inter, na semifinal da competição!